Gold Card TV funciona? Gold Card TV trava? Oi gente, tudo bem? Tô gravando esse vídeo aqui pra vocês sobre o Gold Card TV Eu quero compartilhar com vocês a minha experiência usando o Gold Card TV Eu até vi alguns vídeos aqui no YouTube As pessoas falando coisas que não são verdades Então foi até por isso que eu gravei esse vídeo aqui Pra contar pra vocês da minha experiência usando o Gold Card TV E o Gold Card TV é um cartão virtual E esse cartão ele transforma a sua TV convencional em uma TV inteligente Ele dá acesso a uma diversidade imensa de conteúdos Conteúdos de qualidade que tem nessas grandes empresas Você vai ter acesso a milhares de filmes, séries, canais fechados, canais abertos Tem muitos conteúdos diversificados galera Tem conteúdo infantil, esportivo, tem absolutamente tudo E realmente o Gold Card TV funciona, tá? Funciona tudo certinho A qualidade é muito boa, não trava Eu tive problemas, né? Com algumas opções que eu usei Que travavam demais Não dava pra assistir nada Ai, antes que eu me esqueça Eu deixei aqui abaixo do vídeo Na descrição e também no comentário fixado O site oficial Onde eu adquiri o Gold Card TV, tá? Com segurança Garantia Pra quem decidir aí adquirir E eu achei galera O Gold Card TV bem completo Tem realmente tudo É tudo em Full HD Não tem anúncios Ele realmente é incrível Eu assisto de tudo aqui em casa O maridão Meus filhos também, né? Estão super satisfeitos Então galera, eu posso falar aqui pra vocês, tá? Que o Gold Card TV é uma das melhores opções Pra quem busca aí um entretenimento de qualidade Por um valor acessível Sem precisar ficar pagando mensalidade E a instalação dele é muito fácil, tá? Muito prática Pra falar a verdade, eu não me arrependo, galera Porque assim, foi uma das melhores aquisições Que eu fiz aqui pra minha casa Eu só quero avisar pra vocês algo importante Sobre o Gold Card TV Tenham cuidado, galera Fiquem atentos aí com relação ao site Onde vocês vão tentar adquirir o Gold Card TV Por que eu tô falando isso? Porque o Gold Card TV Ele tem um site oficial, tá? E ele só pode ser adquirido por lá Então pra que você não corra nenhum risco Risco aí de perder seu dinheiro Acessando um site falso Caso você decida aí fazer essa aquisição Eu te aconselho Adquira apenas no site oficial, ok? Confira se você tá adquirindo pelo site correto Porque galera, tudo cuidado é pouco, né? Eu ouvi relato de pessoas que infelizmente não tiveram esse cuidado, né? Colocou aí seus dados em sites não oficiais Sites falsos E acabaram sendo vítimas de golpe Perderam dinheiro Então pra ajudar vocês Eu deixei aqui abaixo na descrição do vídeo O site oficial do Gold Card TV Justamente pra ajudar quem tá interessado em adquirir Então olha galera Eu posso falar aqui pra vocês, né? Com garantia Que sem dúvida alguma É a melhor opção Pra quem busca esse tipo de entretenimento A um preço acessível Enfim Se você ficou com alguma dúvida É só você deixar aqui a sua dúvida Abaixo nos comentários Que é assim que possível eu respondo você Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma Tchau!